Música Uma memória muito forte pra mim do Círio de Nazaré é o carro dos milagres. Então desde criança eu sempre ficava olhando aquele carro dos milagres, a fé das pessoas, que entregava a casa, entregava as velas. Então eu acho que o carro dos milagres, que é a materialização daquela fé do povo paraense, é Nossa Senhora de Nazaré. Música